Olá pessoal, bem-vindos aqui ao lançamento do meu novo curso, que é o curso de DataSnap. Então hoje eu saí do meu estúdio, estou aqui na cozinha, do lado do fogão, porque está frio aqui no Rio Grande do Sul. E é com muita alegria que estou lançando esse novo curso, que me deu muito trabalho. E é fantástico, porque vocês vão aprender a criar servidores de aplicação com o DataSnap. Então, o DataSnap Server e também o DataSnap REST Application, usando então o REST Full. Pessoal, é muito interessante porque os alunos já vinham me perguntando, me cobrando há bastante tempo. Ah, professor, como é que eu faço para criar uma aplicação que rode aqui no meu desktop, ou que rode aqui num dispositivo móvel e acesse a mesma informação em um único servidor? Então foi exatamente isso que eu ensinei, criar um servidor de aplicação, tanto em uma rede local, em uma intranet, quanto também lá na web, usando lá a Amazon, criando um servidor, criando lá um servidor usando o Windows 2012 Server, ok? Então, instalando três bancos de dados lá, o Firebird, o PostgreSQL e também o MySQL e acessando esses dados. Pessoal, é muito interessante porque você pode deixar então todas as suas regras de negócio lá no servidor, lá na internet e os aplicativos Clients, então apenas acessando esses dados. Como é um Client Server, que vocês vão aprender, então tem muitas coisas bem legais aqui que eu ensinei, que é, por exemplo, a parte de autenticação, a parte de callbacks, ou seja, normalmente tu cria uma aplicação que o teu dispositivo acessa o servidor. E no callback é o servidor que acessa então os dispositivos. Por exemplo, um sistema de bate-papo, tu manda uma mensagem e o servidor replica para as demais pessoas. A parte do banco de dados, a parte de monitoramento, pessoal, é muito interessante porque o teu servidor lá na web, ele consegue saber quais são os dispositivos que estão conectados, consegue visualizar eles e desconectar e coisa e tal, muito legal mesmo. Parte do Lifecycle, FireDack, LiveBinds, FileOver, que é muito legal porque imagina você acessando um servidor, dali a pouco dá pau no servidor. E aí, fica na mão? Então, isso aí como fazer para que você tenha dois servidores e quando dá problema em um deles, ele redireciona automaticamente para o outro e o usuário nem percebe que deu problema, tá ok? É muito interessante. JSON, né? Preciso trabalhar com JSON para usar o conceito de REST. A parte de concorrência é muito legal. Imagina que eu tenho duas pessoas em uma rede acessando o mesmo registro e as duas foram alterar. Então, essa parte, então, ensinei a trabalhar nisso. E a parte de multivices, ou seja, eles vão criar um aplicativo que vai rodar em vários dispositivos, reconcilieiro e data request. Então, pessoal, aproveite esse curso aqui de data snap, multicamadas, e vocês vão gostar bastante, com certeza absoluta. E quem gostou, então, desse vídeo, dê um like aí, se inscreva aqui no meu canal no YouTube, que vai vir muitos vídeos novos, muitos cursos novos por aí, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau!